A senhora foi autorizada a entrar no país para encontrar seu marido. O marido dela morreu. A senhora Rebeca é uma mulher sozinha com um filho pequeno. Ela não tem profissão, não tem como se sustentar. Eu posso trabalhar. Eu tenho um trabalho, um negócio pequeno. Não é grande coisa, mas... É aqui a loja? Isso aqui não é trabalho. Não, isso é um trabalho. É Rebeca, não é? Ela não tá pronta? Cadê o meu filho? Eu quero o meu filho agora! O que você tá fazendo aqui? Vocês têm que acreditar em mim, por favor. Não encostem em mim. Me ajuda. Nos chamam de impuras. Um brinde à nossa união, à nossa luta. Viva a sociedade da verdade. Viva a sociedade. Viva. 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 Viva.